Música Olá, bem-vindos a mais uma aula. Para refrescar a sua memória, vamos relembrar o que foi aprendido na aula passada? Você aprendeu o que é tonalidade e também viu escalas maiores no pentagrama. Hoje vamos dar um passo adiante no nosso aprendizado. Mas antes disso, vamos ver algumas curiosidades do nosso instrumento. Música Você sabia que devido aos seus múltiplos recursos, o violão é um instrumento que possui sua própria formação orquestral? Esta formação vem se destacando no cenário mundial, fruto também da popularidade do violão e da incrível abrangência de repertório que passeia por todos os estilos musicais. Países como Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Inglaterra, dentre outros, possuem orquestras de violões. Na sua maioria, formada por músicos profissionais ou de alunos em nível de profissionalização. O Brasil não foge a essa regra. Temos um bom número de orquestras de violões espalhadas por vários estados brasileiros. E o Amazonas possui uma das mais importantes, a Orquestra de Violões do Amazonas. Criada em 2000 pela Secretaria de Cultura do Estado, fruto do crescimento do violão no Amazonas, a OVAM, como é conhecida, realiza um trabalho profissional, tendo na sua formação, além de violão, percussão e voz. A orquestra destaca-se pela desenvoltura de repertório que vai do erudito ao popular, além de envolver em seus concertos coro, dança, teatro, o folclore e artistas amazonenses, nacionais e internacionais. O assunto de hoje será progressões harmônicas. Uma progressão harmônica é a sequência de acordes pertencentes a uma tonalidade. Ou seja, se eu tenho uma música em Dó maior e ela usa três acordes, eu tenho que saber a função desses acordes. Para isso, eu tenho que nominar cada um desses acordes como sendo Dó será o meu primeiro grau, Dó maior, depois vem Ré será o meu segundo e assim por diante. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, até chegar no Si. Eu vou nomear de um até o sétimo, primeiro até o sétimo grau. E a música nem sempre vai usar os sete acordes. Ela pode usar dois, três, ok? Então você vai separar os acordes que a música utiliza e verificar o nome de cada grau. Se a música utiliza só o acorde de Dó maior, Sol maior, nós vamos ver quais são esses graus. Dó é o primeiro, depois nós temos Ré, Mi, Fá, chegamos ao Sol que nós precisamos. Então nós temos o primeiro grau, que é o Dó, e o quinto grau, que é o Sol. Então nós sabemos que a música que utiliza Dó maior e Sol maior utiliza uma progressão 1, 5, no caso Dó e Sol. Esse primeiro grau e quinto grau, você pode aplicar em qualquer outra tonalidade quando você quiser tocar em outra tonalidade. Então a gente vai, no decorrer da aula agora, ver a progressão 1, 5 e voltar para o 1 de novo. Começando de Dó até chegar ao Si. Vamos começar com a tonalidade de Dó maior. Dó maior vai ser o meu primeiro grau. Eu quero encontrar o quinto grau de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol maior será o meu quinto grau. Eu vou tocar esse Sol maior com sétima, para esse exercício. Então, primeiro grau, Dó maior. Quinto grau será Sol com sétima. E voltei para o primeiro grau. Vou chamar essa progressão de 1, 5, 1. Vou fazer a mesma progressão, porém em outra tonalidade. Vamos para o Ré. Se eu quero encontrar os graus de Ré, eu tenho que começar como ele sendo o meu primeiro grau. Então, Ré será o primeiro. Depois de Ré, eu tenho Mi, Fá, Sol, Lá. Lá será o meu quinto grau agora. A progressão 1, 5, 1 na tonalidade de Ré será Ré, o primeiro. Lá, eu vou tocar com sétima. E voltei para o primeiro, que é o próprio Ré de novo. Progressão 1, 5, 1 agora em Ré maior. Mesma progressão 1, 5, 1 no próximo, na próxima tonalidade. Já fizemos de Dó, já fizemos em Ré. Agora vamos para Mi maior. Mesma coisa, Mi será o meu primeiro grau. Já começo com ele. Mi maior. Quem é o quinto grau de Mi? Você vai contar. Mi é o primeiro. Depois de Mi, que nota vem? Fá. Mi, Fá, Sol, Lá, Si será o meu quinto grau. Neste caso, eu vou sempre colocar um com sétima no quinto grau. Neste caso, Si com sétima. Então, a progressão 1, 5, 1 de Mi maior será Mi maior. O quinto grau é Si com sétima. Eu posso usar este aqui. Si com sétima, do jeito que você aprendeu. E volto para o Mi maior. Grau 1 de novo. E assim você vai fazer com todas as outras tonalidades. Mi maior. Depois de Mi maior, nós temos Fá. Fá é o primeiro grau. Quinto grau será, se você fizer a conta aí, já aprendeu como faz, será, você vai encontrar um Dó com sétima. E voltou para o Fá. 1, 5, 1. Depois de Fá, nós temos Sol maior. Este é o primeiro grau. O quinto grau de Sol maior. Quando você fizer a conta, você encontrará Ré com sétima. E voltou para o primeiro grau, que é Sol. Depois nós temos Lá maior. O quinto grau de Lá é Mi com sétima. E voltou para o Lá maior. Depois de Lá, chegamos ao último acorde que falta, de todas essas tonalidades, que é Si maior. Em Si maior, o quinto grau que você vai encontrar é o de Fá. Na sua conta vai dar um Fá. Só que no caso de Si maior, nós temos que acrescentar um sustenido neste Fá. Lá na frente, você vai entender o porquê. Então, ficará esta forma aqui. Este é o Fá sustenido com sétima. E voltou para o primeiro grau. Então, entenda que a progressão harmônica foi a mesma para todos. O primeiro grau, o quinto e voltou para o primeiro. E agora, você pode encontrar essa progressão harmônica em todas as tonalidades, começando em Dó, depois Ré e até chegar ao Si. Faça esse exercício em casa e, se quiser, pode fazer os acordes com ritmo também. Vamos, nessa parte, tocar mais uma melodia. Desta vez, utilizando melodia nas regiões das cordas primas e também, simultaneamente, uma nota no baixo, na região dos bordões. Para isso, a sua leitura tem que estar mais apurada. Então, se porventura você ainda tem alguma dúvida quanto à localização das notas, dê uma revisada para depois, assim, tocar esta melodia. Vamos começar com três tempos de pausa. A gente tem uma música 4x4, então, desses quatro tempos, os três primeiros serão pausa e você vai tocar o quarto tempo, que, neste quarto tempo, temos duas colcheias. Então, será o nosso 4e e você continua a música. Esta nota é a nota Sol. E, quando começar o próximo compasso, você já tem, no baixo, a nota Dó, que está em semibreve. Isso quer dizer que, durante todo este compasso, ele vai ficar soando enquanto você toca a melodia nas cordas primas. Durante a partitura, você vai encontrar números em cima de cada nota. Esses números indicam a qual dedo da sua mão esquerda você vai tocar esta determinada nota. Então, muita atenção para isso. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Você tem que prestar atenção no seguinte. As notas que estão na região grave do violão, ou seja, nos bordões, elas estão durando quatro tempos. Então, você só vai tirar o dedo desta nota quando finalizar este compasso. E, enquanto isso, está sendo executada a melodia nas cordas primas com outros dedos. Bom, gente, essa foi a aula de hoje e a gente se vê na próxima. Na aula de hoje, você aprendeu progressão harmônica, reforçou suas habilidades de leitura no pentagrama e aprendeu uma nova melodia. Em mais algumas aulas, você estará pronto para arriscar seus próprios arranjos. Pratique e na próxima aula tem mais. Pratique e na próxima aula tem mais.